Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O mais safe é vender, mas vamo lá, vou usar, hein? BUM! BUM! Que isso? Os saquinhos de gold dá pra você vender por 65 de gold cada. E outros itenzinhos, né? Depende do item, por exemplo, essa potezinha cagada aqui que recupera esse canto de HP, você vende por 20. Biscoito por 30, que é a outra master, né? Não é o Klepto. Acho que os elixir você vende por 30. Coma! Valeu, irmão. Olha, o Star joga direitinho, graças a Deus. Nice! Puxar isso daqui e continuar batendo na torre, porque o Hakan não vai ter que me proteger a Kalista. Então ela não vai poder pegar sua wave. Caralho, o Ramos só chegou e deu uma cabeçada na mina, velho. Ah, pelo menos tancou pra mim, né? Se deixarem o gold da torre pra mim... Ah! Que time bonito, cara! Caralho, eu já tenho... Tenho? Olha... Segura a tab aí. Olha meu item. Gol! A vista! Bah! Dinheiro vivo! Cheguei pro velho da loja ali só com a maletona de dinheiro assim. Ah, não, velho! Cadê meu time, cara? Já tem que turn on gore immersive e huge material com... Padra! Calma ou vai... Tem que espaço no bluff, claro? Vamos lá. Vamos lá. Toca! 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 Boa, velho, porra! Você jogou junto ao Crown? Sim. O Crown da Samsung, pra quem não sabe, antigamente ele jogava aqui no BR. O único dele era Shadow. Aí eu cheguei a jogar um pouco com ele na Kaboom Black. Teste boa. Saudades dele do reset. Gostava dos dois. Olá, Matos. Sou seu fã desde a Kaboom Black e gostaria de saber o que fazer pra sair do D5D4. Qual dica você tem pra pegar na solo kill? Um abraço. Cara, pra você ganhar em solo kill e tipo... Eu não sei se você dá rage, mas se você fala bastante em chat, reclama e tal, não faça isso. Pra começar. E véi, em solo kill eu diria que é bem importante você... Em solo kill é bem importante você, tipo, não sair cagado da lane, sabe? Porque é muito chato você depender do outro em solo kill. Então você ter uma lane phase forte e mandar bem na lane é importante. É sempre importante. E depois, cara, se... tipo, se você tem noção de rotação, é bom você ter. Se você tem noção de rotação, noção de objetivo, o que fazer no mapa, É bom você guiar o seu time. Tipo, você quer levar esse objetivo, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo. E quando você ficar forte também, quando você consegue bastante recurso pra você. Vai que você saiu super fitado da lane. Você manda pro seu time, pô, joga comigo. Vou em tal lugar, só me segue, bora jogar junto, sabe? Então se você pega vantagem, faz as pessoas te seguirem e jogarem pra você. Escreve no chat isso, conversa com a galera. E fala aqui, tipo, ah, só joga comigo que a gente ganha, sabe? Tenta deixar a galera confiante. Mas muito de solo kill e em diamante 5, pra atirar essas coisas, se resume mais a dedo, sabe? Se você tem dedo, se tem mecânica boa, você consegue subir. Rapidinho. Muito tempo que eu não jogo contra o Manami. Vamos ver como vai ser. Fiquei muito entre vários EMFs esse jogo. Picar pra combinar com a Karma na lane, sabe? Fazer uma lane de poke. Pensa lá, eu tô mais afim de jogar de EMFs. Aí botes não no list. Então eles vão pegar o controle da wave. A gente vai ter que aceitar um pouco, provavelmente. Quando tiver jogando contra a Jean, toma cuidado quando você tá só com os maguinhos, sabe? Porque ele vai tentar atacar o Q pra dar bounce e te acertar. Pra kickar e te acertar. Tipo assim, ó. Ah, caramba, tem que fazer isso no Jean, não na Mami. Jean vai ficar muito livre na lane agora. Nossa, é isso que eu quero ver, porra. É. Bom, pelo menos foi do Boku pra Nami. Mas eu tinha quase 3x que ela ia voltar a bot, eu tinha que jogar mais recuado. Não tinha visão de nada aqui. Ela já tinha vindo o bot pra... E tirou o flash da Karma. Então a gente era bem free kill. Campizinho maroto. Ah, esse jogo vai ser... Esse jogo tá azedo, né? Ah, cara. Eu espero que... Deva pegar sua IV aqui. Ah, cara. Ah, velho. Que jogo triste, velho. Ah. É. Primeiro jogo foi um stun pro meu time. Esse aqui vai ser pro outro time. Solo kill sendo solo kill. Que isso? O que? O jogo tá tão fácil que o cara tá se matando aqui. Entendi o recado, amigo. Entendi. Cara, eu acho que a Fiora mata nós dois aqui. Não quero arriscar. A Fiora pode estar esperando. Ela só me dava chase e me matava. Tô sem flash. Vou lá pro top. Ó, esse jogo aqui é o famoso A Espera de um Milagre. Quando você é acampado. Se o mid perde, se o top perde. Não tem jogo. Build de letalidade quando você tá atrás no jogo é muuuito lixo. Mas vamo que vamo, né? Acho que eu sou solado até pela Nami. Gente. Você deu uma bola? Olha aí, cara. Morri! Vamo pro próximo, vamo pro próximo, vamo pro próximo. Olha essa porra, mano. De War Mog já. A Nami tem 100 kills.